E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o João Gabriel E... Não sei o nome desse... Sejam bem-vindos para um vídeo... Para o meu vídeo de... Ben 10 E gente, já joguei muitas fases Porque o começo é bem fácil E tá tendo obra aqui E eu vou ter que falar gritando Tá bom? Aqui ó, eu cheguei nessa fase aqui Por isso que eu falei, que eu passei muitas Essa daqui é a outra fase Tá em inglês, eu não vou traduzir Porque eu odeio traduzir essas merda E eu estou no Egito antigo Que é onde vai ter um boss muito top Esse boss foi É o boss mais top desse jogo Ah tá, eu preciso terminar aqui Ah não, esses caras aqui é mó ruim Luta contra eles que eles voam Esses caras chatos do caramba Aqui ó, já pega essa pedrona e joga neles Manda levado Quando você vira o Ben, você tem que correr Corre negada Ah não Toma 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 mais um Toma mais uma pedra Agora Toma Toma Mas como eu já treinei bastante Todo inimigo tá fácil Mas não gosta Os boss tem muita vida Depois eu vou jogar uns boss Mercado livre Nossa Bom né gente Acabou de aparecer um milhão de anúncios ali Vou ter que cortar essa parte do vídeo Não, não Vai ficar assim se eu mostra Espera aí Do nada eu fui aqui pra Play Store Ó gente Eu uso o Mobisign Que é o app mais bom Do planeta inteiro Terro Se você não conseguir Abaixar o Mobisign Pro seu celular Mano Pode esquecer de gravar vídeo É o melhor Tá A concorrência do Mobisign Eu falo Não abaixem Eu tentei já É o muito ruim O troço É pior que tudo Esse é o buraco Mais chato do jogo Vou mostrar pra vocês agora Por isso que ele é chato Você cai nele Morreu Isso Que é chato Neles E também É que eles te puxam Puxaram o Ben Então aqui é bom Você passar de Ben 10 Que os aliens São muito grandes Ou talvez XL R8 Mas quando for pra lutar Mano Aqui você tem que pegar o 4 Esse aqui é o Devo 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 DROVIT Detrovit O cara dos Paranau É louco lá Toma Só toma Toma E toma Filho da mãe Ah não Ele quer tomar mais uma pedrada Morreu finalmente Filha da mãe Vire pó aí De novo Ah não O cara não fez isso Mano Eu tenho sorte Que esses caras Que eles spawnam Os portais Que eles podem spawnar Mano Mas só se você Ficar atacando eles Eles não podem É muito chato Esse cara Lembrando Eu nunca menti No meu canal Nunca Na minha vida Hoje eu tive um canal Antes Mas ele era bem ruim Eu não tô brincando Ele era o pior Agora parou a obra Acho que parou Então né gente Minha irmã tá ali Assistindo Vem que vocês Eu já vi um pouquinho De vídeo ali É por causa Que ela tá assistindo Corre que eu virei bem 10 Esse é o pior Se você vira bem 10 Você só tem que correr Eu já tenho aula Que é ruim Agora eu vou ter que ir lá Jantar Porque se não é minha música Nha 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 Não pode Não pode Não pode Não pode É mochila Mas nossa mano Eu já peguei no que Dois de uma vez Mano O Mano O que é bravo Mano O que é bravo Pega e joga Mas eu nem lembro Se eles queriam Spawn o portal Mas eu não tinha um Que spawnava Se não spawnar Porra Então eu não tinha Que tinha um Que spawnava Eu sou pequeno Mas fiz tanto Despeito Sem luta Mano Demora Mano Mas eu vi o gás É mais chato E não é tipo Foda Quanto bravo Determinado Meteor Slam Do Chambos Mano Como é que deve Tem um milhão Ali Um milhão Aqui Um milhão Aqui Deixa eu ver Se eu lembro É x bolinha No Chama Sempre da rua Tapelga É como ganhar um jogo Se você for muito apelão Chama Não é muito apelão Descobri isso agora Não é muito apelão Olha Olha, eu mais tomei de um pouquinho, né? Porque eu tava bem fundo. Mano, eu descobri o começo, o fundo e tudo. Porque ontem eu fui pra festa, mano, a festa mais louca da minha vida, mano. Olha lá, balão. Estourou um milhão de balão. Milhão de balão, estourou. E eu já dei aqui. Tem que ensinar pro pequeno que não pode. Bom, tem que acabar com a nossa diversão. A única diversão que nós temos. Pra vocês, né? São os chatões. Não. A única coisa chata é a festa dos seus pais. Ah, vai ficar um pouquinho mais. Vamos, vamos, tem churrasco. Vamos, vamos, vamos. Não, não, não chame ela. Ah, agora sofre. Ah, pode comer, pode comer, pode comer, pode comer, pode comer. Ah, vai ficar um pouquinho pra você comer. Até o mundo acabar, olha lá. Você comeu tudo, pô. Você acabou. Comeu um pouquinho, o mundo já tá acabando. A sua vida. Ah. Depois, gente, eu vou mostrar aqui o jogo de top pra vocês. Que eu já gostei. Que tá bem aqui, ó. Guardadinho pra gravar um vídeo de top. O único vídeo de top que eu tenho. Mas sério. Como será que eu faço aqui, né? Não faço a sovagem não, irmão. Não faço a sovagem é dó. Olha, não faz comigo, porra. Isso horrível, mano. Eu já assisti muito o Tarzan, mano. Não, não entendo que o Tarzan é ruim. Tarzan é horrível. Tô brincando. Tarzan até que é legal. Pode ser. Morre, negada. Tá ficando, porra. Eu tô concentrado pra caralho. Meu cu. Não, não falei nada aqui, não, gente. Só que travou uma coisa comigo. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Gente do céu, do puto. Eu tô um puto, mano, que o meu coração tá com as travando. Eu não tô brincando. O meu coração tá com as travado. E, mano, eu ainda vou fazer o reagindo, mano. Tá todo mundo pedindo. Meu pai pediu, porra. Não tô brincando. Meu pai. Então, nesse vídeo, eu ainda vou ter o reagindo. Pronto. Esse aqui foi o final desse vídeo. Se vocês quiserem ver a continuação. Bom, é o outro vídeo que eu vou ter mais um deles agora. Olha, gente. Se eu não sou for isso agora. Vocês pediram? Não, às vezes vocês não pediram. Aqui, ó. Me pediram pra eu fazer isso aqui. O que você viu? Uau. Tudo tá destruído, Trevor. Tudo tá ficando assim agora. Não sei, vai. Que isso daqui me deixa mal daqui a pouco. Você tá falando daquele cara que vocês avisaram? É. Kakaroto, como ousa. Mas eu não fiz nada. Mas você... Você deixou o Black pegar ela e nem me avisou. Mas, Verity, eu salvei ela pra você. Eu quero acabar com esse cara. Já sei, Kakaroto. O quê? O que a gente fez? Você aprendeu no outro mundo, é, Goku? Ah, talvez a gente aprendeu de uma forma bem diferente do que você tá acostumado. Então deixa eu perguntar uma coisa. Hum? Você já enfrentou, então, Broly, nesse mundo aqui? Broly... Já, já! Ah, e o Frieza renasceu também? Pouco tempo pra gente conseguir derrotar esse cara. Sala do Tempo? Sala do Tempo? Não sei. Tá, a gente precisa ser rápido pra ganhar desse cara. Eu tenho três cimentos deuses apenas. Eu tenho cinco. Então a gente tem que, rapidamente, muito rápido, ficar mais forte com isso. Você... Ah, a gente ou o Black? É, tanto esse garotinho que está do seu lado... Gente, o que você tá com essa cara aí? Não fui lá que trouxe pra nós, não. Olha, você trouxe a gente aqui, sim, que eu tava de boa. Eu tava... Ai, foi a minha nariz, o vinho. Sua poça, nossa nariz, que nem caça. É, deixa o like, se inscreve no canal, se não é inscrito. E o vinho? Vai valer só agora. Eu perdi! Sim. Não, mas você não vale, Zena. Só se o vinho perder antes, tá? Tá bom. Ó, tô aqui em cima ainda, vinho. Ah, não, eu vou cair. O vinho... Quem que vai passar uma eternidade com o Zeno Samar, o vinho? Eu, o Tu? Não, eu tô vando a rua, o Trevinho. Ó, por que vocês não querem? Ah, não, a gente quer sim. O vinho, eu que vou perder. O Trevinho é super seu fã, vou até derrubar ele, porque ele vai passar. Não, não vai não. Não vai não. Não derruba não. Ai, que pena, ele caiu. Vamos lá. É de três, né? É de três, né? Três, né, Vôfim? Vamos lá. Um a zero pro Trevinho. Um a zero pro Trevinho. Vamos lá. Vai, Zena, brinca com nós, vai. Nós vamos salvar. E esse é o fim do vídeo, porque eu não posso fazer muita coisa, porque senão eu tomo strike. E esse é o fim do vídeo.